Olá, amigos queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio diário da Comunhão Espírita de Brasília. Que alegria estarmos aqui com vocês, mesmo sem a presença da nossa querida irmã e amiga, que é a Cláudia Piva. Então, nós vamos dar continuidade aos nossos episódios diários com esta obra, Dias Melhores, uma psicografia do Carlos Baccelli pelo Espírito Irmão José. E hoje o tema é Os que Te Invejam. Então, vamos trabalhar isso aí sobre esse tema. Muitos daqueles que te invejam não sabem que te invejam o peso da cruz. As tuas grandes lutas que desconhecem, as acerbas provações que suportas em silêncio, as fragilidades que tantas vezes te fazem sucumbir, as lágrimas que vestes, as escondidas, o conflito íntimo que disfarças com meu alcólico sorriso, os dramas de consciência que não podes compartilhar com ninguém, os andragios que te cobrem o espírito necessitado de paz, os tormentos cotidianos que te abeiram do desequilíbrio, os assédios aos quais resistes, mercer do amparo da divina misericórdia, a solidão em que vives, embora sempre rodeado de tanta gente, os que te invejam não sabem. É, a inveja, meus irmãos, é um processo ainda bem complexo do ego, do ego adoecido, do eu adoecido. porque aquele que tem inveja, ele quer a posse daquilo que você, ele quer ser quem você é, porque ele ainda não se encontra, ele não consegue se admirar, não consegue se amar. E aí ele quer a posse, não só das suas questões materiais, ele quer ser quem você é. E isso, porque ele não conhece as suas dificuldades. Por que ele não conhece? Aquele que nos inveja, ele não nos conhece, não sabe quem nós somos, não sabe as dores que nós passamos, as dificuldades para chegar a quem nós somos, as escolhas, os erros que muitas vezes também, na trajetória da vida, cometemos, para sermos quem nós somos hoje. E às vezes, aquele que nos inveja, ele acha que nós somos aquilo que ele gostaria de ser. Mas ninguém, cada um é um, cada um é único. E cada um tem uma vivência daquilo que precisa ser vivenciado de acordo com as suas construções. e de suas escolhas. Porém, aquele que nos inveja, ele não sabe disso, ele não sabe quantas dificuldades, quantos espinhos, quantas vezes nós caímos, quantas vezes nós tropeçamos, quantas vezes nós, quantas lágrimas nós vertemos diante das dificuldades, dos desafios. Às vezes, eles nos veem e acham que nós somos, temos uma vida perfeita, que uma família perfeita, margarina, e não existe, né, família, a gente fala do comercial de margarina, aquela família toda bonitinha, perfeita, a gente sabe que todas as famílias têm seus desafios. E aí, aquele que nos inveja, não há, acham que não, que tudo é, tudo está, né, na perfeita harmonia, que nós não precisamos, não passamos por nenhuma dificuldade. E isso causa nele esse desejo de ser igual a nós, de querer sermos nós. Mas, infelizmente, né, ele vai aprender com o tempo que todos nós estamos numa jornada e temos as nossas dificuldades, os nossos desafios, a nossa vida, ela é perfeita por tanto quanto tem que ser, dentro daquilo que nós escolhemos, dentro do nosso projeto reencarnatório, dentro das nossas escolhas desta vida, dentro das escolhas também, das vidas pretéritas. E um dia ele vai olhar para si, vai se ver também como espírito imortal, que é, como todos nós, e que vai construir a sua própria trajetória de felicidade, sem olhar para o outro com esse sentimento, ruim ainda, né, um sentimento bem primitivo, de querer ser ou ter aquilo que o outro tem. Não é isso? Nós vamos, aos poucos, aprendendo também, que muitas vezes nós também temos, às vezes, esse sentimento. Nós olhamos para as pessoas e achamos que a vida dela é perfeita, que a nossa vida poderia ser como a dela. Mas, como foi dito aqui, né, ninguém sabe o que é da vida do outro, porque cada um tem a sua trajetória. O seu sapato cabe no seu pé, e não no pé do outro. Mesmo quando você empresta o sapato para o outro, o formato do pé é diferente, e aí dá problema. Então, cada um tem o seu sapato, o sapato certo, que precisa, ou seja, cada um tem a sua trajetória, sua escolha, não adianta a gente querer ter a vida do outro, nem que o outro queira ter a nossa vida. Para isso, ele precisaria viver aquilo que nós vivemos, talvez não aguentaria, ou nós também não aguentaríamos viver o que o outro vive. E é isso. Até a próxima. Beijo no coração de vocês. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook, você pode acessar facebook.com.br Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com.br Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com.br Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, arroba Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades. VESCAM! que Regel dá pra receber? O que é a vontade, cater na cabeça, Eu vou começar. Vamos lá, Vamos lá, ミas. vamos lá. vamos lá! responding們,